Na pista capra é para Celso Júnior para vir em seguida Aí o Verdinho que volta novamente, ele cai o 3-0, trabalha o Dinaldo Bernadino da Silva Verdinho Silva, Luiz Carlos Santos, Arruda, Carlinhos Santos, Alçulado, El Parque Milano, é Caruaru Ele monta Peter Jack a 48, o Verdinho descendo, trega nos dedos, dá mão canhão, atribui desse equilíbrio Carlinhos Santos, Alçulado, El Parque Milano, ele representa Caruaru, capricha, vai na calda do Bui Verdinho montando Peter Jack, Carlinhos Alçulado, retorna a volta, Celso Júnior, ele vai pra facreve na carga Ele está no campeonato nacional portal no Milano, em Caruaru Lá vamos conhecer os grandes campeões da temporada 2022 do campeonato portal Ele monta Peter Jack, Carlinhos ao seu lado, capricha, Verdinho, vai pra vai, que a traga na canhão, atribui desse equilíbrio Vai pra Somogeral, convidando para novembro, a Supervar que já está dominando em novembro O Verdinho Silva descendo, Carlinhos ao seu lado, vai pra Somogeral, Verdinho, deu a capa louca e tudo Qual é o goi, 4 gols em segunda roda